Fala aí rapaziada do nosso canal trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e nesse vídeo nós estaremos aí reagindo ao sorteio da Copa do Brasil 2023. Saberemos aí quem o Fortaleza vai enfrentar, quem o São Paulo vai enfrentar, quem o Grêmio vai enfrentar, o Palmeiras, tudo isso você vai assistir aqui nesse vídeo. E eu já quero adiantar que tem muitos jogos bons aí pessoal, tem jogos bons e vai ter torcedor aí desesperado aí com esse sorteio porque o seu time vai pegar um dos melhores times do Brasil. Antes de soltar o vídeo pra gente estar reagindo aqui, quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada aqui no nosso canal. E nesse vídeo, trazendo aí o sorteio da Copa do Brasil 2023 e você vai saber nesse vídeo quais serão os confrontos. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Nacional enfrenta, vamos lá, tirando a bolinha gelada ou quente, não sei se tá quente, se tá gelada, vamos lá, CBF, Internacional e América, Mineiro. Esse é o primeiro confronto Inter do Mano contra o Wagner Mancini. Quem passa, Veloso? O Inter passa. Pra você? Ano passado já deu América, vai dar América de novo. Pra mim dá América de novo, pra você, Celeto. Vai dar Internacional do Mano Menezes. Tá certo, agora vamos lá, o segundo, sorteio ao vivo da Copa do Brasil, a loira vai, queria saber o nome delas. Vamos lá, vamos lá, São Paulo, São Paulo, São Paulo, vamos ver contra quem é São Paulo. Vamos ver contra o Curitia, contra o Curitia, 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 Curitia. Vai dar Curitia, morena bonita. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos, esporte. São Paulo esporte. Ah, essa aí, o São Paulo deu sorte no sorteio. Não, quem ganha? São Paulo. Pra você, São Paulo, Celeto. É o único time da Série B, o esporte vai dar São Paulo. Pra mim vai dar esporte. pra mim dá esporte terceiro, vamos lá, olha lá a mão mexendo as bolinhas que parece, vamos lá cuidado aí Latino vamos lá, vamos lá, vamos ver quem que é vamos lá, vamos embora, vamos ver tirando as meninas aí vamos lá as apresentadoras tamo aí, vamos lá, Atlético Paranaense o Latino, você tá vendo antes? não, então eu não vou falar então senão vai ficar, não, não então você vai me arrebentar aqui, pô, entendeu? se eu ficar falando, vai achar que eu tô sabendo vamos lá então, vai dar agora vamos lá, vamos lá vai dar quem? quem? Atlético Paranaense contra contra, vamos lá Botafogo do Rio, pra mim dá Botafogo pra você, pra mim é Atlético pra mim dá Botafogo do Rio, Botafogo pra você, Botafogo vai passar que o Luiz Castro é bom treinador, hein? bom treinador, é o líder do campeonato o cara tá mostrando lá, agora vamos lá de novo as duas lá vamos lá, tem Corinthians, tem Palmeiras tem Flamengo, tem todo mundo vamos lá, acho que é a quarta bolinha a quarta bolinha do mando de jogo, né? vamos lá então quarto confronto vamos lá esse agora Flamengo do Rio de Janeiro vamos lá vamos lá Corintia Corintia eu quero Corintia 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 vai, eu quero Corintia não temer do Flamengo não Corintia tomara que dê o Palmeiras só pra ver vamos lá que demora Fluminense, velho meu Deus do céu pra mim da Fluminense o Fluminense tá fazendo Flamengo de Freguês faz tempo já é Freguês, Fluminense Fluminense pra você Sereto Fluminense vai passar nós somos tudo Fluminense aí Schneider um beijo Schneider torcedor do Fluminense grande Schneider diga-se de passagem vai de novo lá vamos lá vamos lá rodando as bolinhas pegando as bolinhas pode ser Palmeiras e Corintia pode ser também Veloso não tem problema nenhum sorteio é sorteio é vamos lá vamos lá vai visando aqui vamos lá vamos lá Bahia bora Bahia meteu o cacete ontem no Vasco 1x0 Bahia aí a Morena vai a Loira podia botar o ex-jogador né o Jarzinho e o Gerson a CBF né junto com elas por que não o Jarzinho e o Gerson por que não o Rivelino campeões da Copa do Brasil é vamos lá Bahia e Santos pra mim da Bahia 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 pra você pra mim Santos vai passar o Bahia Bahia passa no na galera aqui dos donos da bola da Bahia vamos lá então vamos lá já tá fazendo a arte aí vamos lá então sorteio ao vivo da CBF aqui nos donos da bola a Loira a Loira tem uma mão ruim também vou contar pra você vamos lá Fortaleza que tá arrebentando Fortaleza e Curitia será será e Palmeiras ou vamos lá ou é o Curitia ou é o Palmeiras não tem bastante bolinha tem tem mais não tem muita não vamos ver Fortaleza é Fortaleza é ai mano o Curitia não acho que o Curitia não tá no sorteio não não Curitia não Fortaleza com o Curitia não Palmeiras vai dar Fortaleza aí ó você tá feliz que o o Curitia escapou do Palmeiras vai ah Veloso acha que eu tenho medo do Palmeiras acha que eu tenho medo do Palmeiras Fortaleza e Palmeiras Palmeiras passa pra você vai dar Fortaleza vai dar Fortaleza agora é o Curitia agora quem mais tá faltando aí Cascão Rodrigo fala pra mim não quem tá faltando aí o Curitia está classificado mesmo Corinthians vamos lá falta Corinthians Corinthians Atlético Corinthians Corinthians ai meu Deus do céu achei que não tava classificado não tá Veloso achei que não tava tá classificado vamos lá acho que vai dar Atlético Mineiro nós não falamos do Atlético Mineiro é é um confronto vamos lá o Cruzeiro não Atlético Mineiro Cruzeiro não saiu também Cruzeiro Atlético vamos lá Curitia e Atlético Mineiro que por sinal Curitia e Galo vamos lá vamos ver a Morena vai tira vai tirar o Galo quer ver Atlético Mineiro Atlético Mineiro é a verdade ah é Corinthians e Atlético pra você Veloso Galo pra você Galo pra você Corinthians vai passar o Corinthians vamos lá agora é Cruzeiro e Cruzeiro e quem Cruzeiro e e Grêmio Cruzeiro e Grêmio vai vir pra nós é sobrou mais ninguém pode vir aqui pode vir aqui Cruzeiro e Grêmio vamos lá é é difícil de apontar quem vai ganhar esse título difícil porque são acho que 15 times da Série A e o Esporte da Série B certo isso o favorito pra mim é o Palmeiras pra você Veloso é pra mim o Palmeiras também Palmeiras é um dos grandes favoritos mata-mata o time tá certinho sem problema pra escalar ninguém todo mundo inteiro o Palmeiras é um grande favorito agora sai quem joga então tá aí pessoal foi o vídeo aí dos confrontos da Copa do Brasil 2023 você ficou sabendo aí qual o seu time vai enfrentar nas oitavas de final e tem muitos jogos bons muitos jogos bons aí jogos pegados vamos ver aí quem vai passar de fase gostou do vídeo deixa o seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal tchau tchau